Pessoal, vou fazer o seguinte agora, eu vou mostrar para vocês o veículo da família Rockpedder Um dos veículos, mas tem uma porção O que eu mais gosto é esse aqui Econômico, pneu radial, freio na frente, freio atrás É uma beleza Ele é movido a água e feijão Se tiver água e feijão, vai embora Anda pra caramba Não precisa trocar óleo A revisão demora, dou uma revisão na outra O IPVA é barato Ah, beleza Recomendo para todo mundo aí, ó